E aqui, a cidade de Monte Santos de Minas, terminal rodoviária dessa cidade. A cidade é até bonitinha aqui, mas a rodoviária é só... é isso, terminal rodoviária. Uma... quatro plataformas para os táxis dos dois lados aqui. De longe, eu pensei que nem era o terminal, mas é isso mesmo. Aqui tem um boteco que passa para lá e eu vou enxergar a Santa Cruz aqui. E só. A Santa Cruz te leva ao aeroporto, tal, tal, a Nascer, que não existe mais, né? Provavelmente, antigamente, quem fazia a linha aqui era a Nascer. É isso, bem rapidinho aí. Não tem muito o que mostrar aqui. Rodoviária aí de Monte Santos de Minas. Acho que... é isso. Tá uma bandeira ali bem grande ali. Acho que deve ser a avenida principal aí. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Ah, frase boa aí, hein? Aí, ó. Entendeu? Julgar é uma coisa, né? Você vê as atitudes da pessoa, é outra. É outra. É igual uma pessoa que te passa calote, você vai dizer que uma pessoa tem caráter de gente, né? Então, não é julgamento. Isso aí é coisa visível, né? É igual aquela palavra na Bíblia, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você defende um cara que faz coisa errada, você é da mesma laia dele. Né? A pessoa que defende a pessoa assim. Então, é isso. E... Tchau, tchau. Parece até que essa rodoviária aqui foi... Não é num terminal rodoviária aqui. Isso foi trazendo um galpão, alguma coisa assim, ó. Aqui pôs até uma telha nova aí. Sabe, essa parte aqui, se for, é novo. Uma coisa improvisada. É isso. E é só a empresa Santa Cruz que vem aqui, né? Passa essa avenida principal aqui, ó. Tanto que... Aqui ela passa a avenida, né? A avenida ali, ela vira uma mão, volta pra ali, ó. Ela é duas mãos, né? Ali é uma coisa bem improvisada mesmo. E aqui tem esse negócio bonito aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Tá? Muito bonito mesmo. Não sei se é um clube, um colégio. Aí alguém que é da cidade aí. Deixa nos comentários o que que foi isso daqui. Que parece que tá abandonado. Tá? E... Tchau, tchau. Tchau.